A partir de agora com vocês, galeguinho do forró, puxa meu dia! Alô minha galera da Bata Redonda, Raquelo Raimão Amiga! Alô minha galera da Bata Redonda Alô minha galera forrozeira, é um prazer imenso, galeguinho do forró, pela primeira vez aqui, Missa do Vaqueiro na Mata Redonda. Vamos dançar, vamos se divertir, vamos curtir, vamos beijar na boca e vamos dançar forró, puxa meu dia! Alô minha galera da Bata Redonda Alô minha galera da Bata Redonda, Raquelo Raimão Amiga! Alô minha galera da Bata Redonda, Raquelo Raimão Amiga! Alô minha galera da Bata Redonda, Raimão Amiga! Alô minha galera da Bata Redonda, Raimão Amiga! Alô minha galera da Bata Redonda, Raimão Amiga! Ô novinha, venha logo, sai logo desprezado Mota aqui no meu cavalo e manda lhe fazer a mão Mota logo vai, vai Vai quicando rebolando no galope do papai Mota logo vai, mota logo vai Olha o seguinte, vem daí Mota logo vai, mota logo vai E vai quicando rebolando no galope do papai Mota logo vai, mota logo vai E vai quicando rebolando no galope do papai Ê, sou galeguinho do forró, vir-vindinho Só começa no piseiro, vem Ô presa, em nome de bebê, produção Paga mais sucesso, meu dinho Essa aqui dá sucesso no CD do galeguinho do forró E hoje o galeguinho do forró tá gravando ao vivo aqui na Mata Redonda, né? Eu bebo pra dormir, acordo pra beber Quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Estarou, nega? Eu vou finir semana só com meus amigos Vou dançar com a mão, vou valer e exercer Vou tomar seu dedo para sentar assim E só tão difícil ver com você, me parece pediço que você botou Nesse sujeito e me deixaram pra sair, vou me lembrar desse teu nosso amor É bem com o mar, sei que cura só perder Eu bebo pra dormir, acordo pra beber, quanto mais eu bebo, mas eu levo de você Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu desci que cura só perder, quanto mais eu bebo, mas eu levo de você Bebo pra dormir, acordo pra beber, quanto mais eu bebo, mas eu bebo pra dormir Chegou o fim de semana, sai com meus amores Começa a tomar uma barinha de você, quanto mais eu bebo, parece um garacinho E só tão difícil ver com você, me parece pediço que você botou Nesse sujeito e me deixaram pra sair, eu vou me lembrar desse teu nosso amor É bem com o mar, sei que cura só perder, quanto mais eu bebo, mas eu levo de você Bebo pra dormir, acordo pra beber, quanto mais eu bebo, mas eu bebo pra dormir Eu desci que cura só perder, quanto mais eu bebo, mas eu bebo pra dormir Eu desci que cura só perder, quanto mais eu bebo, mas eu bebo pra dormir Chama mais sucesso no delego e no forraço e vem, vem, vem Vem E bem-vim, fica a vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem deseja, nós chamamos a pressão, tem forró de verdade aumenta o som E bem-vim, fica a vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem deseja, nós chamamos a pressão, tem forró de verdade aumenta o som A gente não tem deseja, nem malu default Eu sentar meu sono e veio da rose, da galera do interior Vamos tomar um aqui Astro Pra LSO É bom, eu sei que não vou E veio da roça, galera do interior É bom, dá pra você ver Olha só, vinho de zero E vem, vem, fica a vontade aqui é E terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem desejo, tá chamando a pressão É coroa de verdade E vem, vem, fica a vontade aqui é E terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem desejo, tá chamando a pressão Quando você vê, a galera do interior É bom, eu sei que não vou E veio da roça, galera do interior É bom, dá pra você ver A galera do interior É foda Eu sei que não vou E veio da roça, galera do interior É foda Puxa no solinho do dia Sucesso não vai, vai E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma, amor, será a culpa, foi de novo Eu recebo a roça, galera do interior E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma, amor, será a culpa, foi de novo Eu recebo a roça, galera do interior E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma, amor, será a culpa, foi de novo Eu recebo a roça, galera do interior E ela sentou e gostou e ficou e gostou Eu falei pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou e ficou e gostou Eu falei, calma, amor, será a culpa, foi de novo Eu sei que não o saints 23 24 25 27 26 O sinal do sol Saindo de cena por amor eu fui vencido Seu filho do sertão nunca tem me desafio O laço da paixão cai com o coração desprevido Ganhou no coração, depois ela foi embora O tec da paixão, o vaqueiro sempre sai Vaqueiro durou na queda, não concordou, cai vai alongar E calçação e galena, a piama é bonita E o coração, elaborando os vencidos Eu perdi tudo e não tenho nada Me acalto na caixão, me avisar Não sei qual é o sonho Eu saindo de cena por amor eu fui vencido Seu filho do sertão nunca tem me desafio O laço da paixão cai com o coração desprevido Ganhou no coração, depois ela foi embora O tec da paixão, o vaqueiro sempre chora Vaqueiro durou na queda, não concordou, cai vai alongar Igual Sansão e galena, a piama é bonita E o coração, pela morena, o vencido Eu perdi tudo e não tenho nada Me acalto na caixão, me avisar A mão não sei qual é o sonho Eu perdi tudo e não tenho nada Me acalto na caixão, me avisar A mão não sei qual é o sonho Eu perdi tudo e não tenho nada Só fecha o teu patrocínio da prefeitura de São João Lado Galvonte e meu variador nega de estandar Estarou, nega Oh, peça Oh, peça Oh, peça Que o povo trata por assim Siga Mas é isso que estou vendo Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto O que está acontecendo comigo Que eu cometei, nunca mais entregar Jurei não me entregar Mas só nesse rocinho eu avisei A conta de cama é que me apaçanei Se você se entregar Ao mesmo que eu vou te amar Do jeito que ninguém não bate o amor E dentro do meu peito só existe o amor Se você se entregar Ao mesmo que eu vou te amar Do jeito que ninguém não bate o amor E dentro do meu peito só existe o amor Será que é isso que estou vendo Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Que eu cometei, nunca mais entregar Jurei não me entregar Mas só nesse rocinho eu avisei E dentro do meu peito só existe o amor Se você se entregar Se você se entregar Se você se entregar Ao mesmo que eu vou te amar Jurei não me entregar E dentro do meu peito só existe o amor Chora não me entregar Jurei não me entregar Jurei não me entregar E dentro do meu peito só existe o amor E dentro do meu peito só existe o amor E dentro do meu peito só existe o amor E dentro do meu peito só existe o amor E dentro do meu peito só existe o amor E dentro do meu peito só existe o amor Sócio no meu bom E dentro do meu peito só existe o amor E dentro do meu peito só existe o amor E joga mais sucesso 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 Hoje tem só de conversa, só de raça que sabe já Entretem no mar, no gosto de favelar Tudo a saco da Cecília e da visão que eu tenho O pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, só de amanhã não é Quando a saudade bater, vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pega, te lave, me pina e se rato Descer ao sol, tu dança Quando a saudade bater, vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pega, te lave, me pina e se rato Eu sou romântico, eu gosto agora Eu sei que tudo tem sombrio, o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pação Meu bem, dinheiro é o problema Hoje tem só de conversa, só de raça E meio de bilionário no corpo de favela Tudo a saco da Cecília e da visão que eu tenho E pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, só de amanhã não é Quando a saudade bater, que é Daquele jeito que tu gosta Te pega, te lave, me pina e se rato Eu sou romântico, gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Mas nós o nome podemos chamar Pra fazer daquele jeito que eu tenho pação Te pega, te lave, me pina e se rato Eu sou romântico, gostosa, tu gosta, gosta Contacto O Eu sou romântico, gostosa, porto Eu sou romântico, gostosa, né? Famílio civil Eu sou romântico, mas não vou deixar aatura Opa! Sucesso, né, né? Agora vou passando a lista, né? Segundo o Zambinho chama pra beber E eu tô dentro, desde seis pedaços na barra Desmandeiro, tá? Largado, feito cova de laboratório E eu tô jogando, vem, vem, vem Só não tomo veneno, porque ele mata Eu tô com casal, só bebo que nem ata Só não tomo veneno, porque ele mata Eu vou com casal, bebo que nem ata Eu vou com casal, bebo que nem ata Eu vou com casal, bebo que nem ata Que tá? Ô, suiga, menino, jogo aqui na torcida Quanto o Zambinho chama pra beber E eu tô dentro, desde seis pedaços na barra Desmandeiro, total, largado Feito cova de laboratório direto Eu tô com casal, só não tomo veneno, porque ele mata Eu tô com casal, só não tomo veneno, porque ele mata Eu tô com casal, só não tomo veneno, porque ele mata O gado desce da serra, enjeita na jitirana Após enjeitar galinha, macaque enjeitar banana Quero ver o galeguinho enjeitar um copicão Fui no forró, tava bagunçando, e o povo tudo descendo Calimbalê, o velho pegou uma novinha no carro Seu vazão no salão do meu dia Cozido de silva e o gozizão Do agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tá descendo tá Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vivo, vem, vem Tu quer o velho, porque sabe pra que vem Puxa na pisadinha, meu dia Na cúpula Oh, pisadinha, menino Chocotá do sal, pisar, pisar, pisar Fui no forró, tava bagunçando, e o povo tudo descendo Calimbalê, o velho pegou uma novinha no carro Tá doidinha, o velho pegou uma novinha no carro Ovinho do silva e o gozizão Do agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tá descendo tá Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vivo, vem, vem Tu quer o velho, porque sabe pra que vem Tu tá querendo tá, tá descendo tá Tu quer o velho, né? Tá doidinha Puxa na pisadinha do dia Fui no forró, tava bagunçando, e o povo tudo descendo Calimbalê, o velho pegou uma novinha no carro Calimbalê, o velho pegou uma novinha no carro Ovinho do silva e o gozizão Do agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tá descendo tá Vivo, vem, vem Tu quer o velho, porque sabe pra que vem Tu tá querendo tá, tá descendo tá Tá doidinha, né? Vivo, vem, vem Tu quer o velho, porque sabe pra que vem Ei, tá pisadinha do sessão Olha meu parceiro, Daniel, do barretão Oh, Raquel, poderá Oh, senhor, oh, senhor Ei, você tá sucesso, Daniel aqui no forró Manda a luz e a rainha, dona minha Eita que vem a dona minha Eita que vem a dona minha Eita que vem a dona minha Quando ela escuta o pibicado do rai A velha fica doida pra não usar o morro assim Fica animado e vai descendo a dança Dancendo e subindo na frente do parede Eita que vem a dona de Eita que vem a dona de Eita que vem a dona de Ela renasso e desce o alcançando a bone Eita que vem a dona de 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 Eu tô te dando a minha lã-bê-la, eu tô te dando Lá acontece que você entra na minha vida É um prazer de Deus que veio para mim E se tiver mais lutas além dessa vida Eu quero que em todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas idas E sempre que precisar eu vou estar aqui De janeiro, de amanhã, de uma noite fria Quero você que tá apaixonado, você vai falar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês Eu não sei que eu quero mais E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês Eu não quero mais ficar E acordar se você entra na minha vida É um prazer de Deus que veio para mim Se tiver mais lutas além dessa vida Eu quero que em todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas idas E sempre que precisar eu vou estar aqui De janeiro de arroba Eu quero que em todas essas idas Eu quero que em todas essas idas Eu quero que em todas essas idas Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês Eu não quero mais E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de vocês E vem me amar, vem me amar Olha os olhos assim Eu não sei, ela bebê do todo Temolitou a canção E pra acted on the sandaca Mala depressão Ela bebê do todo Modeutou a canção Tão fazendo danção Na canela depressão Conta a canção do ar Na parecia E guardando Seu safadinha Música Eita! Forró sol, menino! Essa galera é de forró! Eu disse ela que eu tentei, pegando no chão E tá fazendo dança na panela de graça Ela tem dança, é da varnação Tá fazendo dança na panela de graça Tá fazendo dança na panela de graça Tá fazendo dança na panela de graça A cabecinha, e pegando dança E pegando dança, pegando dança E quando ela dança e ela vai na linha no vento paredão E já virou sensação a toca da galera Todo mundo vai fazer a toca da galera Já virou sensação a toca da galera Todo mundo vai fazer a toca da galera E vai rodando o rock E vai rodando o rock Estou na hora, nega Eu passei o Alisson, raqueiro, raqueiro, raqueiro Joga aquele som e aquele que maltrata, vai E joga mais o sensação, sim, sim Ei, dança aqui, tá no centro do galeguinho O galeguinho vem chegando, vai com essa lisa Tão vira bem que calma no briseiro do laqueiro Tá começando agora, vamos morrer Se eu tenho dançando, vamos morrer Tá começando agora, vamos morrer Se eu tenho dançando, vamos morrer O Deus que calma com o soco faz o vento devagado Só com o galeguinho, não tem hora pra parar Não tem ação, não tem ação, não tem ação Tão chumar, tá no galeguinho E faz o gemido, tá no galeguinho E essa noite tudo bom E faz o gemido, tá no galeguinho E essa noite tudo bom Carroca Sim, sim Sim, sim O galeguinho vem chegando, vai com essa lisa Tão vira bem que calma no briseiro do laqueiro Tá começando agora, não tem ação Tão santo pand prescription Tão santo pand Prison Eu comecei o namoro Com a minha chá Oh Deus que calma o soco faz o vento devagar assim Há Novinho só no barco, ALEXANDO Eu sou fã, não bota o meu leque, não bota o seu jeito, bota E faça o seu jeito, bota E essa vez, tudo bota E faça o seu jeito, bota E essa vez, tudo bota Olha o pinicado, vai Eu disse, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei O Vindicado, Vindicado do Vem O Vindicado, Vindicado do Vem O Vindicado, Vindicado do Vem O Vindicado, Vindicado do Vindicado do Vem O Vindicado do Vem